Eu vou te ajudando aqui e a gente vai fazendo junto. Tem duas coisas que são interessantes. Eu vou colocar aqui três xícaras de água e a gente pode colocar aí aquecendo ela junto com o leite. Justamente, eu fico sempre na dúvida, o ponto da polenta é sempre muito delicado. Eu tentei várias tentativas e erros até acertar um ponto bacana da polenta. Muita gente faz separado. A Cidinha que acompanha a gente todo dia, trabalha aqui com a gente também, está em casa agora, vindo menos dias e tal, ela sempre faz a parte para não empelotar. Aqui tem uma questão interessante. Dá para fazer com água, dá para fazer com leite e dá para fazer com os dois, que é o que a gente vai fazer aqui. Você sabe que eu nunca misturei, agora estou aprendendo uma coisa aqui. Nunca, nunca, nunca. E a ideia é o quê? Que você justamente tenha uma consistência mais interessante? A ideia é que você tenha uma consistência mais interessante também e você consiga, diluindo e deixando ela um pouquinho mais cremosa. Isso. O milho tem pouca gordura, muito pouca gordura. Então, o que acontece? Quando você coloca um ingrediente, ainda mais se for integral, você consegue dar essa gordura que, teoricamente, a gente precisa para dar cremosidade. Eu espero ferver essa mistura, não. Não tem necessidade. Aqui você pode ir misturando assim, a gente vai mexendo e eu vou fazendo um chuveirinho. Então, aqui para três xícaras de água, três de leite. Você põe partes iguais, água e leite, partes iguais ali. Partes iguais. Só para a gente desmistificar. E aqui a gente pode colocar o fubá e daí a gente pode fazer. Renato, você prefere fazer com o fubá pré-cozido ou com o fubá tradicional? Depende do meu tempo, porque quando o fubá tradicional vai levar mais tempo de cozimento e com o fubá pré-cozido ele fica pronto mais rápido. Exato. Ô, Zeca, você viu aí que você diluiu ela bem, né? Ó, meu medo era empelotar, justamente. Não, você diluiu ela bem. Então, com o leite, como aqui, ó, está subindo a temperatura bacana, você pode mexer com a espátula, não tem problema. Então, nesse primeiro truque, você vai subindo a temperatura junto aqui e a gente vai colocando aqui, por exemplo, posso colocar uma manteiguinha. Claro. Manteiga também ajuda aqui. Mesmo assim, durante o processo que eu estou fazendo, eu tenho que ficar de olhada, tem perigo de empelotar? Depois pode acontecer. Sim. Mas no começo, depois que você já misturou, não. Aí vai o mesmo truque para quem está fazendo com a gente em casa, enfim, quer fazer. Muitas vezes você vê essa lateral de panela, né? Muito do segredo, principalmente para os doces, está na lateral da panela. Porque o que acontece? Podem ficar gruminhos aqui. Sim. Gruminho de farinha mesmo, enfim. Aí o que acontece? Se fica o gruminho, quando você solta ele para baixo, esse gruminho pode empelotar. Então, se você não tiver gruminho, é bacana. Você tem que ficar atento para ver se essa gruminha ali está. E no doce, quem acompanha a gente em casa, muitas vezes o doce acontece a mesma coisa. Você lembra aquela, essa lateralzinha que forma do doce? Lembro, lembro. Ele pode também açucarar, vamos assim dizer. A manteiga já derreteu quase toda. Já dá uma outra cor aqui a mistura também. Aí o que acontece? Você perguntou sobre ela está mais mole ou mais dura, né? A consistência. A consistência. Duas coisas que você em casa, quando vai fazer, tem que prestar atenção. A quantidade de fubá que você coloca. Então, quanto mais fubá, ela tende a ficar mais dura. Certo. E quanto mais tempo você ficar com ela na panela, mais tempo ela tende a ficar mais dura também. Vai secando, na verdade. Menos tempo, mais... Exato. Porque o grão vai absorvendo o líquido e ele vai endurecendo. Aqui eu vejo, até difícil imaginar que isso aqui vai pegar uma consistência. Porque ela está bem líquida, né? Vai pegar. E é o calor que vai fazer isso, né? Isso.